Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinta e hoje eu vou analisar uma música Like a Natural Woman, You Make Me Feel Like a Natural Woman da Aretha Franklin, bora lá então Ok, então vamos começar com essa primeira parte aqui né Enfim, isso daqui é uma característica bem plena das músicas da Aretha Franklin, do jeito da Aretha Franklin Uma coisa meio falada, umas corridinhas, tipo que ela fez aqui né Looking out on the morning rain Uma coisa mais rapidinha, mais corridinha né Então ela usa bastante a região da voz falada dela Mas aqui, no caso do comecinho da música, é um negocinho mais contido né Mais baixinho Looking out, não tá tipo looking out, não é Looking out on the morning rain Mais suavezinho, nessa região de suspiro né Tava usado essa região aqui pra cantar né Looking out on the morning rain Tipo isso, pera? Segue Mesma coisa Então ela já tá usando mais voz Enquanto a outra trava Aqui já tá Mais voz né Mas aí é quase como, mas aí é uma voz meio suspiradinha sabe É tipo como se, eu vou te fazer No começo seria, no começo seria, no começo foi Look it out Aqui já é And where are you? Uma coisa assim né Mais, mais, com mais atitude Aí aqui ela já voltou pra aquele suspiradinho mais suave Aí aqui ela fez a mesma coisa do And where are you? Aqui ela já fez um pouquinho mais na verdade Before the day I met Before the day I met you Uma coisa assim né Ela já jogou um pouquinho mais e ainda jogou a voz de cabeça ali né Que era o you Ela fez uhu Essa região aqui do uhu You Essa região entendeu Before the day I met you Isso daqui né Então ela jogou ali uma voz Aí tá na voz meio que de suspiro Mas com mais atitude né Um pouquinho mais alto Um cochichado um pouco mais alto né Então Before the day É como se ela ia te fazer Before the day É como se ela estivesse falando Before the day Before the day Tipo isso entendeu Nessa região Então Before the day I met you E jogou uhu A região ali E aí aqui ela já jogou Já começou a crescer né É But you But you Babe É o que ela faz You're the key to my You're the key to my Peace of my Aí ela vai crescendo né Então Ela vai saindo da voz A voz do cochiche né Do suspirado E vai indo pra voz natural Pra região natural da voz A região da fala Nessa mesma aqui Então You You're the key to my You're the key to my Peace of mind É como se ela estivesse fazendo isso Entendeu You're the key to my You're the key to my Peace of mind Entendeu You're the key to my Peace of mind Tipo isso Entendeu Pra ir pro refrão E vai pro refrão E vai pro refrão E vai pro refrão I'm the key to my Peace of mind You make me feel You make me feel You make me feel You make me feel Like a natural woman Aqui já é uma coisa mais Mais jogada E mais projetada Então aqui é como se ela estivesse projetando Direcionando a voz dela pra algum lugar Como se ela quisesse falar Como se a pessoa pra que ela quisesse falar isso Tivesse um pouco mais longe dela You make me feel Like a natural woman É tipo isso Entendeu Esse impulso You make me feel Like a natural woman Aí ela começa aqui na região da voz de cabeça Pelo menos me parece A voz de cabeça Aqui You make me feel Que é a região do Pode tanto ser a região do uivo Do o Como tu Também está aqui mais projetado You make me feel Aí ela vai descer e vai indo pra voz de cabeça Então You make me feel Like a natural woman Que é já a voz falada A voz pequenininha falada Like a natural woman Tipo isso Entendeu A voz Como se ela estivesse falando You make me feel Like a natural woman É Nessas regiões aqui da fala Aqui Ela está fazendo uma prova parecida com o que ela fez no comecinho Só que não no comecinho do Look it out É mais no comecinho do Depois disso Quando ela começou a crescer pra ir pro refrão É a mesma coisa Aí ela tem aquela voz Mais suspirada Né Mais É mais Projetada Um pouquinho mais forte Né Where my soul Né Não está tipo Where my soul Não está assim Né Tá Where my soul Nessa região aqui Né O texto mais fala Where my soul Ela não faz Where my soul Ela não faz isso Where my soul Não Ela Where my soul Mais falado mesmo Entendeu Dando mais ênfase em algumas palavras Como a gente faz no falado mesmo Bem essa região Suspiradinha aqui Só que com mais presença Mais Mais projeção É que ela jogou uma voz mais natural A voz A voz A gente vai falando I did I did Know I did Know Só que não alta Tipo I did Know Não I did Know Como se fosse A voz Mais Tipo assim É só a voz Vou ouvir A sua voz natural Só que É Não falando alto E falando forte Mais tranquilo I did Know É tipo I did Know I did Know Tipo isso Entendeu Não tá sussurrado Não tá suspirado Também não tá alto Tá Mais tranquilo Mais suave Entendeu I did Know 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 Ela cresceu Ela cresceu pra ir pro refrão Que nem ela fez na anteriormente Vai assim Aí ela fez o Aí ela deu uma projetada Uma coisa assim, né? Tudo com a voz falada Agora é a voz bem de peito mesmo E projetada O projetado é sempre Sempre que eu falo projetado É aquele dando uma direção Para a voz Faz com que a sua voz chegue a algum lugar Então sabe quando você chama alguém? É ele! Você está projetando essa voz Na direção da sua pessoa que você quer chamar Quando você pede alguma coisa para alguém Você está projetando a voz na direção Da pessoa que você está pedindo alguma coisa Entendeu? E aí é a mesma coisa aqui Tá? Então Ela projetou a voz Como se ela Ela projetou a voz nesse momento do Oh baby, what you done to me? Coral Jogando pra frente Jogando pra frente Entendeu? Praia É a mesma coisa Quando ela faz isso aqui É quase como se a pessoa Tivesse um pouquinho mais Ou sei lá Você chegou na pessoa Fala Eu vou pegar uma água pra mim Aí a pessoa O que é? Aí você Uma água Tipo você fala mais água É a mesma coisa É como se você estivesse projetando um pouco mais forte Essa é a mesma coisa Essa é a mesma coisa Essa é a mesma coisa Você faz me sentir Você faz me sentir Feel like a natural woman Você faz me sentir Mama Do you make me feel Do you make me feel Do you make me feel Feel like a natural woman Do you make me feel Essa é a mesma coisa 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 Você faz me sentir You make me feel You make me feel Aí vai repetindo e vai repetindo e tudo mais Então basicamente assim Pra cantar essa música aqui Não é igual a Aretha Franklin, cara Que a Aretha Franklin tem o jeito único dela de cantar Você tem que achar o seu jeito único de cantar também Ok? Você não pode simplesmente tentar imitar Tá bom? Você tem que fazer de um jeito que combine com a sua voz Tá bom? Esse daqui é o jeito que combina com a voz da Aretha Franklin Então, mas basicamente assim Pra você colocar a intenção Você não pode copiar Mas você pode colocar as mesmas intenções Tá bom? Que aí não vai bem copiar Entendeu? Você coloca uma intenção ali Tipo, por exemplo, tá Isso daqui é a intenção ser Uma música de amor, né? Olhando pra chuva, eu costumava me sentir tão sem inspiração E quando eu soube que tinha que enfrentar o outro dia Senhor, isso me fez Sem Deus, Senhor Isso me fez sentir tão cansada Antes do dia Antes do dia em que te conheci A vida era tão cruel Mas você achava para mim a paz de espírito Porque você me faz sentir Você me faz sentir como uma mulher natural Enfim, assim por diante, né? Então, é meio que como se fosse uma declaração de amor Pra alguém que, assim, tipo Não é uma declaração de amor Uma confissão É uma declaração de amor Pra alguém que já é seu namorado Sua namorada Coisa do tipo Entendeu? Então, é uma coisa mais alegre Assim, né? Uma intenção mais alegre Tipo Eu tô namorando E eu gosto dessa pessoa Essa pessoa gosta de mim Essas coisas assim, né? Entendeu? Então, falando pra pessoa que já está do seu lado Que essa pessoa Faz com que as coisas fiquem bem melhores Que você consiga se sentir uma pessoa natural Entendeu? Que você não precisa Como é? Que você consegue ter inspiração Por causa daquela pessoa e tudo mais Então, essa daqui é a intenção ali da música Tá bom? Então, você Então, é uma coisa Uma declaração mais feliz Uma coisa mais feliz Então, a intenção precisa ser Essa felicidade Apaixonada Entendeu? E aí, então Por isso você joga bastante essa projeção Geralmente, quando a gente tá Uma música que ela é De amor É uma declaração E é mais É mais alegre Geralmente, a gente usa bastante Esse lance da projeção Da voz Tá bom? Então E também Detalhe A voz de sorriso também O que que seria a voz de sorriso? É aquela voz que Você sabe que a pessoa Tá sorrindo Sem precisar olhar pra ela Sabe? Quando alguém te liga Pra contar uma novidade Que ela tá super feliz Que aconteceu e tal Você sabe A pessoa te liga Ela não liga tipo de De... Como é que eu posso dizer? Aquelas ligações de videochamada Não Ela te liga No telefone mesmo Pra falar E aí, você sabe que ela tá sorrindo Só de ouvir a voz dela Então Isso daí seria uma voz de sorriso Ok? Não tem muita vez Só a cara de sorriso Tá bom? A cara de sorriso Ela vem Junto Mas assim O mais importante É a intenção Pra colocar Que ela A voz de sorriso Desse jeito Que nem eu coloquei aqui Ok? Então tá bom Essa daqui foi a Minha análise da música A Nature Woman Da... É... Da Alita Fred E eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima